Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edira Amaral, para quem não me conhece ainda, seja muito bem-vindo ao canal, tá bom? E para quem já me conhece, será que eu vim trazer novidades hoje? Então, antes de qualquer coisa, eu vim falar um pouquinho do canal. Como algumas pessoas sabem, o canal é novo, eu criei o canal em abril e o canal tem crescido constantemente, de uma forma assim que eu realmente estou admirada, não pensei que fosse crescer tão rapidamente, mas graças a Deus isso vem acontecendo e com o crescimento do canal, com a divulgação do meu trabalho, dos vídeos, eu tento sempre trazer de um jeito simples, tranquilo, descomplicado, porque eu aprendi do zero, do zero. E foi muito difícil no começo, eu sei que no começo é difícil e é bom quando a gente consegue transmitir o que a gente aprendeu de uma forma difícil, transmitir de um jeito mais fácil, não é verdade? E como eu disse em um vídeo anterior, sempre tem alguém olhando o que a gente faz, não é verdade? E hoje eu vim falar isso com vocês de novo. Como eu tento fazer um trabalho caprichado, eu tento fazer um trabalho bom, não é verdade? Eu sempre estou tentando trazer novidades. Uma nova empresa viu o meu trabalho, tem acompanhado o meu trabalho, tem acompanhado o meu trabalho há algum tempo e gostou muito e me chamou propondo parceria. Essa empresa é a empresa do Marcelo Fontainha de Melo, da MFM Produções em EVA. Para quem já acompanha o canal e viu essas flores aqui atrás, já deve ter deduzido isso, não é verdade? Mas eu não poderia deixar de dividir isso com você. Marcelo, Rafaela, estou imensamente feliz com essa parceria, com essa proposta de parceria. Vai dar tudo certo, tem tudo para dar certo. E eu amo trabalhar com as peças dessa empresa, sempre gostei, mesmo antes do canal, tá pessoal? Mesmo antes do canal eu já trabalhava, já adquiria peças dessa empresa, porque na minha opinião são uma das melhores do mercado em relação a frisadores. Uma das melhores, tá pessoal? Há quem discorde, mas, na minha opinião, é uma das melhores. E hoje a MFM Produções não está trabalhando apenas com frisadores, ela está trabalhando também com moldes de silicone, como este aqui, por exemplo, que a gente mesmo pode criar os nossos próprios miolos para fazer o nosso artesanato. Isso facilita muito a vida da gente. E, como não poderia deixar de ser, eu vim trazer, dividir com vocês essa alegria e para a estreia da próxima aula, olha o que eu venho trazer para vocês. A próxima aula, que seria hoje, eu deixei para trazê-la amanhã. E é só uma, ó, só para vocês verem a lindeza que eu estou preparando. Orquídea simbídio. Quem tem o frisador aí já pode ir separando, quem não tem já pode ir colocando na listinha, porque amanhã vamos ter a aulinha dessa maravilha aqui, ó, no canal. Vai ser a aula de estreia, feita com muito carinho para vocês. E eu conto com vocês lá no canal, tá, pessoal? Aqui no canal, né, aliás, para assistir essa aulinha. E eu só tenho a agradecer de coração, Marcelo e Rafaela, por essa oportunidade, por me oferecer essa parceria. Eu fiquei imensamente feliz, de verdade, de coração. Te admiro muito, Marcelo. Eu sou fã do seu trabalho, de verdade. E vamos trazer muita coisa boa aí, gente. Eu tenho alguns frisadores. Quem tiver sugestões de artesanato, de algum arranjo, de algum trabalho com os frisadores do Marcelo, se tiver alguma dificuldade em fazer ou quiser que eu crie, deixe aí nos comentários as sugestões, que eu farei com o maior prazer, na medida do possível, tá bom? E ficarei imensamente feliz, tá bom? E eu conto com vocês amanhã, aqui no canal, às 18 horas, para assistir essa aulinha da Simbid, que será a estreia dessa nova parceria que tem tudo para dar certo. Um grande abraço a todos. Estou muito feliz e vim dividir isso com vocês. Porque a minha conquista é a conquista de vocês também. Se não fosse a audiência de vocês, eu não estaria aqui hoje, trazendo essa novidade, dividindo com vocês essa alegria, tá bom? Muito obrigada a todos, de verdade, de coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!